Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha nessa segunda-feira repleta de informações ao vivo aqui na TV Band Vale e também através do nosso Facebook aqui nos Donos da Bola. Hoje tem muito esporte pra você comentar, pra você fazer as suas perguntas. A ele, o nosso comentarista, Antônio Carmo. Boa tarde, tudo bem? Parabéns pela vitória do Flamengo. Boa tarde, vamos seguir. Tem muita coisa hoje? Muita. Boa tarde, gente. Vamos firme aí. Tá certo, gente. Vamos começar então falando de futebol, né? Nona rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão, o São José Esporte Clube fez o dever de casa e goleou o Lanterninha Atlético Mogi por 6 a 0 e subiu pra terceira colocação da tabela. Veja aí como foi a vitória da Águia. No frio estádio Martins Pereira, o São José entrou em campo de certa forma pressionado pra enfrentar o segundo pior time do campeonato, o Atlético Mogi. Afinal, a Águia do Vale não vencia a três rodadas e o único ponto do time mogiano até aqui foi conquistado justamente contra o São José. Mas o time do técnico Oliveira já mostrou a que veio e logo depois do pontapé inicial já assustou o gol adversário. O São José vinha pela direita, pela esquerda, mas nada de gols. O Atlético Mogi poucas vezes tentou alguma coisa e quando tentava era sempre com o cabeludinho Nathanael. Até que aos 17 minutos, nessa cobrança de falta feita por Leandro, o zagueirão Gabriel Franco tocou de cabeça e abriu o placar pro São José, 1 a 0. O São José chegou ao segundo, 5 minutos depois. Em uma roubada de bola no campo de defesa, Luan fez um lindo lançamento pra Matheus Lemos, que dominou, foi pra cima, invadiu a área, pintou e bateu forte. Golaço, São José 2 a 0. A Águia do Vale queria mais. Luan arriscou de fora da área, obrigando o goleiro Paulo a fazer grande defesa. O São José buscava o terceiro, o saldo de gols era importante. Foi aí que Luan, sem muito esforço, enfim desencantou e balançou as redes. Era o terceiro do São José. O quarto poderia ter saído nesse lance, mas Igor Eto, cara a cara, chutou pra fora. E o placar do primeiro tempo ficou mesmo em 3 a 0. Na segunda etapa, o São José entrou administrando o placar e os primeiros 25 minutos do segundo tempo foram assim, com o São José tocando bola. Às vezes, o time tentava alguma coisa, mas sem muita emoção pro torcedor. Agora, emoção mesmo, quem viveu foi o zagueiro Barão. E ele mesmo conta como foi. A jogada trabalhada ali, que a gente sempre treina durante a semana, o Leandro foi, cruzou pra trás, eu concluí ali a bola rápida de letra no cantinho do goleiro. Três minutos depois, Alex, que entrou no segundo tempo, foi persistente, não desistiu do lance e fez o quinto da águia. Será que tava pintando um 3 vira 6 acaba? Virou. Porque 4 minutos depois, e um bate e rebate na área, a bola acabou sobrando pra Leandro, que com categoria, colocou no cantinho do goleiro e fez o sexto do São José. E a goleada só não foi maior porque o goleiro Paulo, mais uma vez, fez boa defesa. E ficou assim no estádio Martins Pereira. Três gols em cada tempo pro São José. E um famoso 3 vira, 6 acaba. Fizemos o que o professor passou na semana, né? A gente concluiu com tudo certinho, que ele falou a tática pra marcar em cima e que a gente ia ter oportunidade e finalizar no gol, que era uma coisa que a gente tava pecando um pouco e graças a Deus hoje todos que finalizaram conseguiram um resultado ótimo. Três pontos é bom, mas ganhar com goleada, fazer saldo, o restante do campeonato é importante. Com todo o respeito ao adversário, eu sempre gosto de pregar esse respeito que eu tenho por qualquer equipe que eu vá jogar contra. Mas a qualidade técnica é muito diferente, então, no meu modo de entender, nós não fizemos nada mais do que obrigação. Mas, por outro lado, nós fizemos um bom jogo. Tá aí a fala do professor Oliveira, comandante da Águia do Vale. Vamos aqui junto com o Carmo, vamos falar dessa vitória por 6 a 0, jogando em casa. Fez o dever de casa, jogando contra o Lanterninha. Fez o segundo dever de casa certinho e aí, como diz o próprio técnico Oliveira, não fez mais que obrigação. Porque é o pior time do campeonato, diga assim, né? O segundo pior. É o segundo pior, né? Tem um com zero ponto, tem um que consegue ser pior que ele. O Oliveira tem razão aí nas suas palavras, prega o respeito, aquilo que nós comentamos semana passada. Mas, dentro de campo, ela dá licença. André, se o time não tivesse perdido tantos gols que a gente viu no primeiro tempo, notadamente, poderia ter virado 5 a 0, 6 a 0, e no segundo tempo não tivesse voltado tão disperso, assim, já tá fácil o jogo, aí tá aí. Quarto gol, se não me engano, saiu aos 30 minutos, aí teve mais uma sequência. Poderia ter sido... Tinha sido mais pra cima, um pouco mais forçado, um pouco mais. Forçado, nós precisamos ganhar de oito. Ganharia de oito. Ah, não. Precisamos, ganharia. Porque é uma, como bem disse o Oliveira, uma diferença gigantesca. O Atlético de Mogi, André, não está na última colocação, não vem de três derrotas tomando seis gols em todos os jogos por acaso. É porque o time é uma baba, é ruim demais, tem nenhum padrão tático, não tem nada definido, jogadores apanham da bola, não tem jeito. E o São José fez a parte dele, né? Se os outros ganharam de seis, de cinco, de, sei lá, de sete, acho que não teve nenhum, né? Foi seis, seis, cinco, tal, é porque... Não podia ser diferente pro São José, né? Jogando em casa, e aí, pra fazer esse saldo de gols, mais do que necessário, tivesse ele feito o dever de casa na segunda rodada e tivesse vencido esse time lá em Mogi, não tem desculpa, era começo de campeonato, não era nada disso, foi arruindado o São José mesmo. O time já era ruim desde o começo, né? Exatamente, o time já era essa baba desde o começo. São José que foi pior e não ganhou lá. Tivesse feito a obrigação dele, estaria hoje com dois pontos a mais, estaria já numa situação mais privilegiada. Mas a vitória, ela deu ao time a recuperação que precisava na competição, um bom saldo de gols e agora com uma classificação muito bem encaminhada. Tem um confronto muito duro, sábado contra o Atlético Joséense, que cresceu no campeonato, tá bem, só perdeu um jogo, justamente pro São José no primeiro turno, vai ser um jogo bem interessante. Mas, digamos, pelo lado do São José, se ganhar, classifica, já tá com a vaga praticamente assegurada. A gente vê a pontuação aí. Sim. E o Neon de Mogi, André, a gente fala de sete pontos, mas até agora não foi oficializada essa volta dos pontos. Então, semana passada a gente mudou a tabela e até agora nada na recuperação. Vamos deixar com três, né, porque no contrato que a gente teve não tem a oficialização ainda. Exatamente. Então, se recuperar depois, pula pra sete. Mas veja você, a vantagem dos dois times joseenses, São José e joseenses, já abrindo bem sobre o Mantiqueira, que é o quinto colocado. E que dificilmente vai conseguir essa classificação, digo Mantiqueira. É, aqui no nosso Facebook, o Jefferson Mesquita dizendo que foi uma vitória pra lavar a alma do time do São José. E o Lucas Marcelo também aqui falando que o São José goleou. Pô, será que agora dispara? E o Brian Fernando dizendo assim, alguns torcedores falaram que o São José ganhou bem, mas não fez mais que a obrigação de ter vencido o Atlético Mogi. Mas se ganha, por exemplo, de 2 a 0, André, então não tem o que criticar. Fez a parte dele. Se não é pra elogiar, logicamente, não merece crítica também. Fez o que se esperava. Agora, na abertura da matéria, o Vieira Júnior falou do pouco público presente. André, nessa época, já que o inverno tá chegando, sete da noite, tava frio. Fica frio, fica muita galera sem de casa, né? Não é, não é. O pessoal, o time não tá fazendo assim uma campanha maravilhosa, o torcedor já pensa duas vezes antes de ir. Eu acho que São José passando de fase, no inverno aí não é um bom horário, não, pra se jogar. Acho que a diretoria devia repensar esse horário aí. É, e você falou do Atlético Joséense, que também entrou em campo no sábado, o Tigre encarou o Amparo fora de casa, arrancou um empate em 2 a 2, né? Bom empate, bom empate. Tá bem ali na tabela de classificação. E aí, o próximo jogo, sim, será o clássico contra o São José, dessa vez o São José com um mando de jogo do Martins Pereira. Por isso, será sábado à noite, não domingo de manhã, como foi no primeiro turno, quando o mando era do Joséense. É um bom jogo. O Joséense cresceu agora, nesse momento do campeonato, vem de quatro jogos, se não me engano, sem perder. Conseguiu esse bom empate lá em Amparo. Não é fácil empatar, conseguir um pontinho. Além de ir, que a gente comentou na sexta-feira, um empate seria bom. Seria bom, porque além de ele somar um ponto, ele impediria. Se ele perde, por exemplo, ele estaria com 10 e o Amparo com 15. Hoje, não. Mantém-se uma diferença de apenas dois pontos. Tá bem no campeonato, nesse momento, o Joséense, com a classificação bem encaminhada. É, nessa semana, a gente vai falar mais desse jogo entre o São José e o Joséense, que é pra você aí lotar o Martins Pereira. Daqui a pouco, a gente fala do Mantiqueira, que perdeu pro Paulista e se afastou ainda mais do G4 da Bezinha. Ainda hoje, a corrida Dog Fashion Day pra você. Segura, que a gente já volta. Legenda por Sônia Ruberti